E olha, o Brasil entrou na lista dos países que ainda vão receber vacinas contra a Covid-19 doadas pelos Estados Unidos. O governo americano anunciou que vai começar a enviar um lote de 25 milhões de vacinas imediatamente para diversos países. Mas a princípio o Brasil vai ter que dividir 6 milhões de doses com outros 15 países da América Latina. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o doutor Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional. Muito bom dia, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado pelo convite. Doutor, qual a previsão para essas doses chegarem efetivamente aqui ao Brasil e quantas doses desse pacote de 6 milhões? Esse é um grande problema que nós temos enfrentado. Nós temos escutado diversas discussões sobre esse sentido, principalmente na importância do Brasil nesse cenário internacional. É nítido que essas doses foram doadas com interesse, não só pela questão humanitária, mas principalmente também pela questão comercial. Não é interessante para nenhum país de primeiro lugar do mundo, principalmente para os Estados Unidos, que o Brasil continue nessa crise na qual ele se encontra, porque nós temos uma série de impactos na balança comercial americana. O brasileiro tem muita relação não só de turismo, mas também relação comercial com os Estados Unidos. Muitos negócios são fechados com os Estados Unidos. E o fechamento da fronteira impacta diretamente na economia americana. Então, a doação dessas doses para diversos países, inclusive o Brasil, tem esse interesse como mote principal. Quantas doses irão para o Brasil? Isso é uma incógnita ainda, porque vai muito mais dessa relação comercial, de negociações principalmente com os outros países e também através do Ministério de Relações Exteriores, para que se negocie o máximo de doses possíveis para o Brasil. Mas eu acredito que outros países também farão as mesmas doações, não só para o Brasil, mas também outros países da América Latina, para que realmente essa pandemia cesse e as relações internacionais continuem aquecidas como eram antes da pandemia. Bom, ou seja, o Brasil é um excelente parceiro para o mundo inteiro, fornece matéria-prima para muitos países, para muitos continentes, então eu preciso socorrer o Brasil com vacinas. Recuperando o Brasil, ele fica bem, ele me ajuda. Agora, dentro de uma pandemia, quais são as regras que eu posso quebrar para ajudar? É possível, dentro do direito internacional, o que a gente pode fazer, o que a gente pode, eu não sei se a palavra certa é driblar, ou pular etapas para acelerar esse processo de ajuda? É, pular etapas é um pouco mais complicado, porque dentro do direito internacional, você tem sim todo esse interesse comercial, obviamente, em proteger os países que são os melhores parceiros. Mas você tem também um interesse em manter relações comerciais com outros países que também são parceiros ou potenciais parceiros. Então, você pode sim, de alguma forma, privilegiar alguns quando você faz algum tipo de doação, mas você não pode esquecer dos outros, porque senão você acaba fechando as portas. E aí sim, esse possível parceiro, esse potencial parceiro, esse potencial mercado, onde você queira vender principalmente alguma coisa, você acaba fechando a porta. E a gente precisa lembrar que não é só um bom parceiro comercial, não é só aquele que fornece matéria-primas ou que vende coisas para os Estados Unidos. É, principalmente, aquele que compra coisas dos Estados Unidos, que é onde você acaba trabalhando aí nessas diferenças de superávit na balança comercial e acaba tendo um saldo positivo nessa entrada de dinheiro. Que hoje, todos os grandes países, todos os países de primeiro mundo, estão lutando justamente para isso, para levar o superávit da balança comercial para cima, para pagar essa conta que ficou aí em razão da pandemia. Doutor, o senhor mora nos Estados Unidos, especificamente no Texas, certo? Correto. De que forma, então, acho que o senhor vai poder falar com bastante propriedade. A gente tem visto uma participação tímida do Brasil no consórcio COVAX. De que forma você acredita que isso tenha interferido nesse processo no envio de vacinas? Se interferiu. O senhor acredita que tenha interferido? E se, em caso positivo, de que forma? Não acho que tenha só isso, tenha sido algum problema para interferir nessa questão do consórcio. Mas eu acho que o Brasil tem sido tímido em diversas questões, diversas questões mundiais. O Brasil tem se colocado numa situação muito mais protetiva do que de participação internacional. Vou dar alguns exemplos para vocês. Muitos países tentaram já fazer essa relação comercial com o Brasil há muito tempo atrás. Eu já, inclusive, falei em algumas outras entrevistas que o Brasil perdeu grandes oportunidades de se colocar na posição na qual eu acho que ele merece no cenário internacional. Por exemplo, quando entrou o presidente Biden nos Estados Unidos, onde ele, diversas vezes, acabou criticando o Brasil. Não só pela questão política, mas também pela questão da preservação da Amazônia. Houve aí um interesse de aproximação comercial da Rússia para com o Brasil. E houve até um início de estreitamento. Inclusive, com uma proposta lá atrás de doação de doses da vacina russa para que se fosse colocado no mercado brasileiro. E essa oportunidade, ela passou. Ela deixou de... Aquele fervor dessa oportunidade, ela se foi. E os Estados Unidos têm um enorme interesse no Brasil. Enorme interesse. Não só na questão comercial, mas principalmente na questão logística. O Brasil está muito bem posicionado na questão geográfica para qualquer interesse americano. Não só de passagem de navios, como também na questão bélica. O Brasil é o principal ponto de interesse bélico americano. O americano não vai querer perder o Brasil para nenhum outro país do mundo, principalmente pela questão estratégica bélica. E o Brasil perdeu essa oportunidade de negociar justamente esse ponto. Não só na questão comercial, mas também na questão de vacinas. Eu acho que o Brasil poderia ter utilizado isso como um ponto positivo para poder fazer esse tipo de negociação e poder ter melhores benefícios, não só nessa doação de vacinas, como de outras doações de vacina também. Então eu acho que nós poderíamos estar em uma situação um pouco melhor se nós tivéssemos aproveitado essa oportunidade que foi aberta há seis, sete meses atrás. O senhor falou que está no Texas, né? Eu lembrei aqui de uma conversa que eu tive com um empresário que ele me falava sobre as oportunidades no Texas, principalmente com isenção fiscal para empresas, para pessoas físicas. Nós aqui no Brasil estamos vivendo a crise hídrica e no Texas nós temos um grande trabalho de geração de energia. É verdade que o PIB do Texas é maior do que o do Brasil? Não sei te dizer com relação ao PIB do Brasil, mas eu te digo para vocês com relação ao Texas. O governador Greg Abbott, eu apostaria até que ele será o próximo presidente dos Estados Unidos, porque ele vem tomando diversas, diversas iniciativas que são extremamente positivas para o Texas. O Texas que originalmente, lá atrás, ele era um estado, na verdade era um país diferente dos Estados Unidos, ele foi adquirido, ele era um território, perdão, diferente dos Estados Unidos, ele foi adquirido pelos Estados Unidos. Ele é um dos estados hoje mais independentes dos Estados Unidos, com produção de energia, é o único estado nos Estados Unidos que não faz parte do grid nacional de produção de energia, porque ele é autossuficiente. Muitas empresas multinacionais e gigantes americanas estão vindo para o Texas, a própria Tesla está construindo em Austin, uma cidade própria delas, como se fosse um condomínio, com 3 mil casas só para os funcionários da Tesla. E o Texas tem aberto inúmeras portas para os grandes empresários internacionais colocarem as suas empresas dentro do Texas, com benefícios fiscais, com benefícios de energia e com outras possibilidades, o que tem gerado um grande acúmulo de empregos, de oferta de empregos e uma grande riqueza dentro do Texas. Então eu acredito sim que o PIB do Texas seja realmente talvez até mais alto que o brasileiro, principalmente pela produção de energia, pela produção de petróleo, que as maiores petroleiras americanas estão no Texas, e também por esse investimento gigantesco que está acontecendo agora por causa da Tesla, Microsoft e IBM. Doutor, quando o senhor fala em aproveitar as oportunidades, voltando um pouco na sua fala anterior, o senhor se refere a uma melhor articulação do Itamaraty nesse caso? Exato, exato. Eu já, quando houve a aproximação do presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, com o atual presidente Bolsonaro, eu acho sensacional essa aproximação. Eu elogiei bastante esse tipo de aproximação, porque nós estávamos num caminho parcialmente certo. Eu digo parcialmente certo, porque houve uma aproximação de dois presidentes, não de dois países. Essa aproximação foi feita entre o presidente Donald Trump com o presidente Bolsonaro. Era uma aproximação pessoal, e não uma aproximação do Ministério das Relações Exteriores, através do Itamaraty, com o proporcional americano, com as relações internacionais americanas. Então não houve uma aproximação fática do Brasil com os Estados Unidos. Houve do presidente Bolsonaro com o presidente Donald Trump. O que foi muito fácil do sucessor presidente Joe Biden, dele simplesmente com uma canetada, cancelar muitas das coisas que já estavam tratadas entre os dois presidentes. Porque eram entre eles, e não entre países. Eu acho, sim, que falta muita, muita, muita atuação do Itamaraty com os Estados Unidos, para que a gente estreite muitas outras relações, principalmente na utilização da base de Alcântara. A gente está perdendo muita oportunidade de exploração, e, obviamente, comercial e receber dinheiro, principalmente na base de Alcântara. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e uma boa semana para o senhor. Daniel Toledo, obrigado, hein? Igualmente a vocês, um grande abraço, ótima semana. Obrigado.